Em assembleia realizada na tarde de hoje, os servidores grevistas decidiram voltar ao trabalho na próxima segunda-feira. A decisão, no entanto, não denota o fim da paralisação. Segundo os sindicatos dos professores e dos funcionários de Santa Cruz do Sul, o estado de greve está mantido. Aí o pessoal pergunta, acabou a greve? Por enquanto não. Estamos em estado de greve. Não estamos em greve, mas estamos em estado de greve. No mínimo até segunda-feira à noite. Mas deixamos claro, segunda-feira o pessoal volta para o trabalho, vai trabalhar porque a comunidade está pedindo. A decisão do fim do movimento pode sair na segunda-feira com a votação do projeto de lei que regulamenta o pagamento do funcionalismo em duas parcelas. Após a sessão, está marcada uma assembleia para decidir os rumos da greve. E vamos para a Câmara segunda e dependendo do que acontecer, quem sabe a gente continue parado na terça. Então, para os colegas do magistério, principalmente, para os colegas funcionários da prefeitura que ainda não tiveram a ousadia, a coragem de se manifestar, de marcar a presença nos nossos movimentos, a gente gostaria de dizer para eles que se façam presentes nesse momento, compareçam. Obrigado. Obrigado.